O de casa Oi Fubazada, tudo bom com vocês? Gente, tomara que vocês estejam bons, eu tô bom Vim aqui masca-tear com vocês, Fubá Olha, sabe que antigamente passava esses caminhão Passava as Kombi, as peruas Os carros pendurados de as coisas, né? Pra vender pra gente Aqui na minha cidade ainda passa É rede, é capa de sofá É cobertor, é fronha É de tudo, Fubá Ali eles vendem até cachorro novo Mentira, cachorro novo não pode vender, gente Sou super contra quem vende cachorro Eu acho que cachorro tem que ser uma coisa doada Judiação do bichinho Agora essas coisas da internet, é tudo pela internet O que? Agora essas coisas que vende, vende tudo pela internet Ou seja, o mercado livre não passa do mascate virtual Mas falando em mascate Eu sou o mascate do Cês Vim aqui trazer coisas finíssimas Faz tempo que eu não trago as coisas aqui da China, né? Mas eu trouxe umas coisas que eu acho que é boa Pra mostrar pra vocês e depois eu vou testar Pra ver se presta, se prestar vocês compram Se não prestar vocês não compram Mas vocês sabem que eu caço as coisas curiosas lá, né Fubá? Vamos ver o que eu trouxe hoje Mas antes de ver, se inscreva no canal É muito importante você se inscrever Eu vou ficar louco de feliz se inscrever, viu? Não faça feiura pra mim Se inscreva mesmo Quem já tá inscrito, aperte o joinha Pro YouTube ver que vocês gostam dos vídeos do canal Que ele vai entusar mais vídeos no celular de vocês Aperte o sininho também Pro YouTube avisar vocês de ter vídeo novo E vamos que vamos, Fubá! Vamos ver o que que é isso aqui primeiro Lembrando, Fubá Que dia 21 de abril Tem meu show lá em Americana E dia 22 de abril Tem show meu em São José dos Campos Então se você mora perto Vá lá dar uma olhadinha em mim Entra no teatro Vamos ter uma foto Fica logo de feliz Cês sou, viu? Lembre de mim e vá Deixa eu ver aqui Algumas coisas O que que é essa ligação já cedo? Pelo amor de Deus Essa ligação me irrita, mas me irrita Olha, você não imagina O que será que é isso? Ah, e Fubá Esse daqui é um negócio que tava assim Parecendo a internet tudo quanto é canto É um batom azul Mas azul da cor da boca da esborfete Você lembra da esborfete? Um beijo pro Azilo que vocês vivem Só que a hora que você passa na boca Ele fica cor de rosa Eu achei louco de interessante Falei, precisa testar isso daqui Vai que seja bom, né? Daí trouxe aqui Eu sou da época que o batom era verde e ficava vermelho Agora é azul e fica rosa É a modernidade, né? A tecnologia E ter esse aqui também O que será que é esse? Nossa Vamos abrir aqui pra ele ver Esse tá bem embalado Ai, gente Eu fico curioso Igual vocês aqui O que será que mandaram? Nossa, vai tá bem embalado mesmo Isso aqui é medo de estragar? Peraí Calma que já tá abrindo Nossa, vai é pacote Dentro de pacote Mais pacote O que será que é isso? Ai, Fubá Esse aqui é importantíssimo Esse aqui foi um dos seis Que me marcou lá no Instagram Aliás, vocês estão me perseguindo no Instagram, gente? Vá lá no Instagram Porque lá tem vídeo que não tem aqui no canal Tem coisa exclusiva só do Instagram Coisa que não tem no YouTube Então você que não tá indo lá Tá perdendo, viu? Eu lanço uns dois ou três dias por dia lá Então vá Ó, aqui vem uma lixa Lixa de... Lixa parede E esse daqui É um rolinho Que serve pra você... Vamos supor que você tem uma criança Desordeira Que foi lá e rabiscou Ou senão você alugou uma casa E tem uma parte ou outra Que não tá bem pintada, Fubá Ou você alugou a casa pintada Sem querer você manchou a parede Tá no dia que você entregar a casa E você não tem condição de estar pintando a parede inteira Esse daqui é como se fosse Um corretivo de parede, ó Tem uma... Tem um negócio fofinho aqui Um rolinho Que você aperta a bisnaga e passa na parede assim, ó É pra pintar só alguma parte ou outra mesmo Pra você não tá gastando com tinta Peguei branco A parede de casa não é branca Eu acho que é gelo Eu vou ter que achar uma parede branca pra testar Nem que seja a parede da prefeitura da minha cidade Aí testa como quem não quer nada E ó, perna pra quem tem Mas eu achei super interessante, Fubá Porque às vezes A gente precisa apagar um risco ou outro Delas coisas na parede E não tem como Que você vai comprar uma lata de tinta Só fazer isso Então na China vende só a bisnaga Lembrando que tem várias cores, Fubá Se você quiser que eu teste Vocês arrasem aí que eu testo pra vocês E o link também de tudo que eu tô mostrando Tá aqui embaixo, viu Qualquer coisa Vocês já Dá uma olhadinha também Próximo, Fubá Esse daqui Esse eu acho que eu já tô desconfiado O que que seja Ai é mesmo, Fubá É Lembra que eu testei aquele hidratante Que eu adorei E adorei mesmo Tô testando até agora Tô testando não Agora já tô usando, né Já aprovei, Fubá Vocês até que tão perguntando lá no Instagram O que que eu tô fazendo com a minha pele tá mais bonita É filtro Mas quando não é filtro Hoje não é filtro Aqui vocês vêem filtro É esse hidratante Que ele é em gel É o hidratante que serve pra passar no rosto Serve pra passar no corpo Serve pra passar na tatuagem E serve pra passar no cabelo Ou seja A cara hidratada O corpo engraxado A tatuagem verde vai ficar preta E o cabelo ressecado vai ficar bom Só que daí acabou aquele da laranja vermelha E eu peguei esse De aloe vera Pra nós testar E aqui tá escrito ainda Original, ó Então eu vou começar a testar ele E já preciso falar pra vocês Que a empresa Que importa produto coreano pro Brasil Entrou em contato comigo E falou que vai mandar uns produtos coreanos Aqui pra nós testar Se eu gostar Eu vou dar o código Pra vocês cobrarem o meu código E daí acaba ajudando eu, né Só que daí vocês sabem Que é um produto de confiança Calma que vai chegar Fubá Logo assim que chegar Eu mostro pra vocês os produtos coreanos E esse aqui é um deles, ó O melhor hidratante que eu já usei Deixa eu até abrir ele aqui pra lá e ver Passar pra ver se é a mesma sensação Uma coisa boa disso aqui Que ele rende, rende Deixa eu passar aqui na cara Passar aqui também Ai que cheiro gostoso, ó Nossa, que delícia É melhor que o outro do laranjado Gente, é só um pouquinho E ele rende demais E não fica com a pele peguenta Nossa, que delícia esse Mais refrescante Mais cheiroso que aquele que eu já testei E realmente, ó Não fica peguendo, Fubá Dá a impressão que eu tô passando água É impressionante Hum, adorei, Fubá O link desse tá aqui embaixo também Se vocês já quiserem arrasar Arrase lá Aqui tá falando que ele tem 92% de alô e vera Qualquer coisa você já reclama com a vera Você liga pra ela Alô, é vera Ai que tarda um vídeo de abrindo as coisas Já experimentando o hidratante aqui Mas porque é muito bom Não tem como O próximo, Fubá, é esse Deixa eu abrir aqui O que que é isso? Gente, será que eu mandava produto errado pra mim? Eu não lembro ter comprado Será que é pra mim? Nossa, que eu não lembro ter comprado Ai não, comprei sim Ai que desorientado Eu né Gente, esse daqui é um negócio Ai meu Deus, caí daqui Esse aqui de prender na parede Mas ele é um negócio De você pôr o celular Pra você poder tá assistindo o celular Na hora do banho Quer dizer Se você já fica Tanto tempo no banheiro Que a turma fica macetando a porta Pra você sair logo Porque tá gastando muita luz Muita força Esse aqui vai piorar a situação Coloca na parede assim Daí você abre ele assim Isso aqui é assim? É mais ou menos assim Daí você enfia o celular aqui dentro Fecha ele E deixa lá na parede Fubá, que você pode assistir Dá pra mexer Fazer assim, ó Com o dedo As coisas O celular percebe O dedo, ó E daí você pode assistir Na hora do banho Sem medo de molhar o celular Você pode assistir um clipe Uma novela Você não perde o capítulo da novela mais Mas se vocês quiserem que eu teste Esse, vocês Arrasem que eu posso Tá testando pra vocês lá Eu achei um produto indescritível Eu adorei Porque é a última geração Nossa, meu adratante Tá cheiroso ainda Próximo Fubá É esse daqui O que será que é isso? Eu vou saber já Ai, Fubá Esse daqui Eu tava precisando Fazia tempo que eu tava pensando Se eu pegava Se vocês não pegavam Esse daqui É aquele que tá Famosinho na internet É o picador de as coisas Que eu já tenho É a minha batedeirinha aqui, né Que eu fiquei de testar E eu vou testar ela pra vocês de novo Só que esse daqui É um fatiador de as coisas Por exemplo Você gosta de fatiar cebolinha Você atira a tampinha aqui, ó Você põe a cebolinha aqui Ela já sai fatiada por debaixo Ele também tem, Fubá O modo de... Como que fala? Ai, como que fala aquele negócio? Processador Que daí, ó Você põe a faquinha aqui no negócio Põe ele aqui assim E aperta o botão Olha lá, ó Ele vai virar Dá pra você moer uma carne Moer um bacon Moer uma calabresa Moer a língua da sua vizinha Que não para de falar seu nome Você moe o que você precisar E tem esse daqui também, ó Conforme você vai colocando a cebolinha Aqui dentro de alguma coisa Você vai empurrando assim, ó Gente, dá pra picar pepino Dá pra picar tomate Só que tem que ser tudo do pequenininho, né? Porque aqui que é o do tamanho do buraco Pode ver, tem uma cunhézinha aqui Lembrei da época da escola, lembra? Tem aquelas cunhé de prástico Minha escola era azul Então esse daqui eu tô doido pra testar também, Fubá Esses negocinhos ajudam muito a vida da dona de casa brasileira É da chinesada, mas a dona brasileira vai adorar Se vocês quiserem que eu teste Arrasa aí, Fubá Que eu tô louco pra testar Eu acho que eu vou testar esse Junto com a outra batedeirinha que eu já tenho Daí nós já fazemos uma coisa só, né, Fubá? Eu vou me sentir naquele programa lá, o Polishop Não é Polishop É Polishop que tinha as pessoas que ficavam vendendo produto É da época dos seis Eu não consigo lembrar muito dessas coisas Então tá aqui, Fubá O picador é as coisas Se vocês quiserem que eu teste, vocês Arrasa aí que eu vou testar pra vocês Próximo, Fubá, esse Esse aqui eu não lembro bem o que que é Pera lá Ah, e esse aqui eu lembro sim Fubá do céu Será que eu não comprei com esse demais? Esse aqui já é uma outra proposta Pra dona de casa É um ralador Daquele do mais moderno Eu já testei um ralador aqui Que ele era de manivela assim, né Deixa eu mostrar aqui pra vocês Só que esse daqui Ele é mais moderno E aquele super funcionou na época, né Na época Quem já vê que pensa que eu fui lá Testar no programa da Hebe Ele é daquele bem que vocês estão vendo na internet mesmo, ó Que ele parece uma máquina de lavar roupa Não parece? Daquelas antigas? Põe o produto aqui em cima E tem os ralador dele aqui, ó E daí vai cair aqui embaixo O que é esse negócio? Parece um negócio da coxinha Bom, não sei Nós temos que testar, Fubá Ó, sabe o ralador Esse aqui é completo a categoria Pra quem rala muitas coisas na casa Ser dona de casa Que quando tá limpando as coisas Rala o tchan Eu acho que vai ajudar você, Fubá Tô doido pra testar também Se vocês quiserem que eu teste ralador moderníssimo aqui Vocês falem pra mim que eu vou testar pra vocês É isso então, Fubá Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Adorei testar as coisas aqui pra vocês Testar não, adorei mostrar Eu vou testar ainda Vocês falem qual que vocês querem que eu teste Que eu vou arturgente Já comecei a testar esse que vocês viram Vou continuar testando Pra quando chegar os produtos da Coreia E eu já dar o meu parecer sobre ele Porque daí já é uns dias testado, né? Mas eu tenho certeza que eu vou gostar Olha, já tá a minha pele um vício Mas calma que eu vou testando aqui pra vocês Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Deu uma fuçada com quem não quer nada Lembre de trazer mais gente pro canal Vou ficar louco de feliz Mas traga mesmo, viu, Fubá? Aqui embaixo tem playlist Os links de tudo que eu falei Tá aqui embaixo também Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, Fubá do céu Adoro mascatear aqui junto com vocês Tchau, até o próximo vídeo